A Justiça Federal restabeleceu um direito do trabalhador e ordenou que o INSS receba o pedido da aposentadoria por invalidez antes da concessão do auxílio-doença. A decisão foi uma resposta à ação pública movida pelo Ministério Público Federal no ano passado. A reportagem é de Girana Rodrigues. Se você sofresse um acidente e ficasse incapacitado para o trabalho, mesmo sem chances de se recuperar, primeiro tinha que pedir o auxílio-doença para o INSS, para só então, depois de um tempo, tentar conseguir a aposentadoria por invalidez. Agora, com a nova decisão da Justiça Federal, o trabalhador voltou a ter o direito reconhecido de pedir o auxílio diretamente. O auxílio-incapacidade permanente, ou por tempo indeterminado, chama-se aposentadoria por invalidez. E o que estava acontecendo é que o segurado entrava com esse pedido, tinha direito a esse pedido, e a Previdência Social fazia o contrário, ela fazia um pedágio, ela deixava essa pessoa em auxílio-incapacidade temporária por um ano, por dois anos, até conceder essa aposentadoria. Enquanto a aposentadoria por invalidez é paga por tempo indeterminado, o auxílio-doença é temporário e exige perícias regulares. No governo Bolsonaro, essas perícias têm sido usadas para suspender benefícios de quem contribuiu com a Previdência durante toda a vida. O problema da sustentabilidade da Previdência decorre do pagamento das contribuições, e não do corte miserável dos direitos que um trabalhador segurado tem, que a média no mês de maio da aposentadoria por invalidez previdenciária era de R$ 1.450,00, que é uma miséria. Ele quer cortar a miséria. De acordo com os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social, em 2019 foram concedidos mais de 220 mil pedidos de aposentadoria por invalidez. Em 2020, apenas 89 mil. Outra dificuldade tem sido o reconhecimento pelo INSS de transtornos mentais e de casos de Covid de trabalhadores de áreas essenciais, como doenças relacionadas ao trabalho. Muitos dos casos de Covid, na maioria dos casos de Covid relacionados ao trabalho, não foram considerados para fins de benefício de auxílio doença, ou auxílio em capacidade temporária acidentar. Os que foram concedidos, foram concedidos como auxílio em capacidade temporária previdenciária. A Justiça deu 30 dias para o INSS cumprir a nova decisão, sob pena do pagamento de multa diária. Mas, para a situação mudar de verdade, é urgente a realização de novos concursos. Só vai acontecer se imediatamente houver concurso de novos servidores, concursos, principalmente de peritos médicos. Estão faltando 2.300 peritos médicos. Estão faltando mais de 18 mil servidores, analistas de Previdência, para poder atender ou ele verificar no sistema informático as informações que esse trabalhador está colocando no sistema para ter reconhecido esse direito de proteção social. As agências do INSS estão funcionando internamente por 12 horas diárias. Já o atendimento ao público é de 6 horas. Em algumas agências, o atendimento começa às 7 horas e em outras, às 8 da manhã. As perícias agora são realizadas à tarde. Legenda Adriana Zanotto